Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe, dentro do meu coração te acho E toda vez que vi um erro meu, é no seu colo que me consola A maior herança que você me deu, não é diamante, nem ouro, nem prata Sua história e tudo que escreveu, é a verdade da sua amizade Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu Oh pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada Gorda Gorda Eu? Não na mão, é pé de cordão dura I am not singing today Nah, I'm just kidding The club isn't the best place to find lovers So the bar is where I go Me and my friends sit at the table doing shots drinking faster than we toss low Come over and start a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now take my hand, stop with that man on the jukebox And then we start to dance Now I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I made me crazy Don't mind me Say boy, let's not talk too much Grab my waist and put that body on me Come on now, follow my lead Oh, come on now, follow my lead I'm in love with the shape of you We push and fall like a magnitude Although my heart is falling too I'm in love with your body Don't mind me Se você fizer uma análise, a gente filha nessa cidade. Endooo! Ai, quero dormir. Mas já vai dar uma hora da tarde, menina. E sim, já está na hora de acordar. Não. Como não? Quero dormir, quero dormir. Eu quero dormir. Tu não vai almoçar não, é? Não. Não está na hora de dormir, Eloína. Não está na hora de dormir, não está na hora de dormir, não está na hora de dormir. Oh, meu Deus. Se não matar... Se não matar... Se não matar... Se não matar... Ai... Go! Se sabe que já llevo um tempo mirando-te. Tengo que bailar contigo hoje. Despacito. Quero desnudarte a besos despacito. Simo nas paredes de tu laberinto. E fazer de meu corpo tudo um manuscrito. Sube, 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 sube. Se te pide un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy esbandidándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Quando tu me besas, com esa destreza. Deu querer malícia com delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Deu querer provocar tus gritos. No es fácil. Que olvides tu apellido. Digo, ah. Despacito. A TopTerm traz pra você o iogurte natural. Bom pro cabelo, bom pra pele. Melhor o funcionamento do intestino. Essa semana, uma nutricionista me passou por e-mail dizendo que está sendo usado um tratamento contra a celulite. Não é brincadeira, gente. Tome o iogurte da TopTerm. Fique com muito mais qualidade. Lique 0800 777 7900. Maleável, saudável, gostoso. Cumpre e fique com mais saúde, mais qualidade. Pele limpa. Peça o seu kit hoje e tenha 80% de desconto. É isso? Malandro é malandro, mané, mané. Pode ser que é. Malandro é malandro, mané, mané. Diz aí. Pode ser que é. Malandro é malandro, mané, mané. Não tem ser humano no mundo que aguente. Gente feliz é aquela que tem amigo do lado, que pode te ajudar. Quando você tá lascado, eu vi logo te falar da amizade do gay. Que quando gosta de ti, te trata como um rei. Pois quem são especiais, eles tão sempre animados. Sempre quando tu precisa, eles tão lá do teu lado. Se você também tem um abraço pra comemorar. Toda mulher sempre quer ter uma bicha pra amar. Eu amo amigo gay, eu amo amigo gay. Também amo as meninas, mas com algumas me enganei. Eu amo amigo gay, eu amo amigo gay. Com muitos eu convivi e jamais me decepcionei. Eu amo amigo gay, eu amo amor. Eu amo amigo gay, eu amo amigo gay. Eu amo amigo gay, eu amo gay. Eu amo amigo gay, eu amo gay, eu amo gay. Eu amo amigo gay, eu amo игрador.